Fala galera, aqui é a TKJ Quer dizer, Gabriel Carvalho Forever Incone Eu tô aqui com um vídeo de Minecraft E eu tô na versão 1.2.8 E eu... Vamos jogar agora Minecraft É, ela tá dizendo aqui que tem... Tá dizendo aqui que eu tô usando as... Que que é isso da loja? Ah, tá Vamos lá no negócio O que é isso? Ops, saiu Oxi Zentes, eu vou ficar jogando em silêncio aqui Vixe, zentes Zentes, zentes, zentes Ai, que demora Pera Pronto A gente vai usar uma... Olha que massa Tem um do fim Como é que desbloqueia esses novos Ah, eu quero esses Fofinhos Oh, que coisas fofas Eu vou usar essa Ué Ah tá, tem que confirmar Pera Né Né Ajeita, sai É, o OneCraft é muito massa E quando eu fui Coisa, tava escrito lá, comprado Eu, what's this, não Eu tô no modo sobrevivência, beleza, gente? E, assim Vamos achar algum lugar pra fazer minha casa Eu acho que vou fazer minha casa mais ou menos aqui na areia Não, 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 não Vou fazer aqui mesmo, ó E a qualidade aqui é muito boa Do OneCraft, no meu celular Eu vou pegar um pouco de terra Porque eu não achei uma árvore Uma árvore aqui, eu não achei uma árvore Não achei, não Não, 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 não achei Eu não achei, não achei, não achei Vou pegar só um pouquinho de terra Porque Tô precisando Ó, a gente vai pegar oito Terras Agora eu vou pegar um pouquinho De madeira Uma caverna Massa Vou olhar Droga, só tô sem tocha Isso é uma caverna ou o quê? Tá, eu vou escavar Quantos minutos já tá agora? Três, tá, capestiga Vamos rápido aqui Deve ter monstro aqui Mas vamos Temos que enfrentar Enfrentar É, enfrentar Eu tô sem armadura Sem nada Dá pra fazer nada com isso aqui O que eu faço com essa terra Me diz Ah, põe aqui mesmo Dá pra tapar esse buraco E uma ou outra terra Ai, que susto da bexiga Achei que tudo vinha na minha cabeça Eu vou pôr aqui Bom, gente Isso foi essa Aventura de Minecraft Se vocês querem mais jogos de Minecraft Deixa aqui nos comentários E tchau